Neste posto que fica às margens da BR-060 em Anápolis, a gasolina custa R$ 6,79. Já o etanol, R$ 4,95. O diesel custa R$ 5,64, valor que incomoda o consumidor. Tem que pôr no máximo R$ 50,00, né? É o que tá dando. Para amenizar o bolso dos goianos, o governador Ronaldo Caiado anunciou que não vai cobrar ICMS dos aumentos dos combustíveis anunciados pela Petrobras. O comunicado foi feito pelas redes sociais. O governador destacou que votou favorável à proposta de congelamento do ICMS por três meses no preço dos combustíveis. O congelamento foi aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Esse economista explica como essa manobra vai funcionar na prática. Nós teremos, então, a previsão de que não vai haver mais aumento e de que o preço do ICMS será calculado em cima do valor próximo de R$ 6,50 para a gasolina. Bem abaixo do valor que está sendo praticado na maioria dos postos de gasolina hoje. Alguma coisa aí próximo de R$ 4,98 para o diesel e de R$ 4,77 para o etanol. Então, isso vai fazer com que... não vai fazer o preço da gasolina em si abaixar. Mas, diante de novos aumentos, pelo menos nós não vamos sentir mais um repique desses aumentos causados aí pela atualização da pauta do ICMS. Ainda nas redes sociais, o governador destacou a importância dos postos de combustíveis fazerem a sua parte, porque tudo que estiver acima desse preço deverá ser prestado contas à população e não irá admitir abusos. Esse ano eu não sei nem quantos aumentos teve. Quando a gente pensa que vai parar um pouquinho, já aumenta de novo. Aonde que a gente vai parar um preço alto deste combustível? Aonde que a gente vai parar um preço alto deste combustível?